Música Vamos, defita e para lá! E parabéns! E parabéns! E parabéns! E parabéns! E parabéns! Agora estou sem isqueira, você vê? E aí, pessoal, vai dar luz! Uh! Então vamos lá! Cadê? Está filmando já? Já está filmando já! Vamos, vamos, que eu estou aqui no chão! Vai, 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 vai! Vamos lá! E parabéns! Parabéns! Parabéns a você, nessa data querida, Muitas felicidades, nós vamos desvitar, Parabéns a você, nessa data querida, Parabéns a você, nessa data querida, É pic mikä, é pic, 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 é toda, a certa ruta, é rola! Tio rio Tio rio Não, meu filho Tio tem que fazer um pedido Agora eu tenho Vai sair, Tio, um pouquinho Vai, vai, valeu Vem cá pra quem quer repetir Ai, meu Deus Não vai querer ver Pra quem? Com quem será? Com quem será? Com quem será que o Rick vai cantar Vai defender Vai defender Já acabou de fazer A parte Mas a gente vai colocar lá Poxa, vai ou não? Dá uma outra joia Parabéns Não, lá embaixo É uma cobridona Porque eu vou aí Sem guardar Pra quem? Já está conversando Mas a gente vai tomar Mas a gente vai fazer um pedaço Pra quem nós vamos ver um pedaço Para quem nós vamos ver um pedaço Para quem nós vamos ver um pedaço O primeiro 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 pedaço Quem é esse pedaço? O primeiro pedaço 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 Ele tá me esperando 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 Pronto, tá aí, ó Quando eu piso a presa, esse vídeo já tem, ó Já tem, ó Gente, viu a camada? Hoje eu quero desejar aniversário pro meu maninho A coisa mais linda do mundo Que me dá muito dor de cabeça, muito trabalho Mas eu desejo muito boy Feliz aniversário ali Parabéns, meu filho Deus te abençoe sempre Que tenha vitórias e vitórias Deus te abençoe toda sua caminhada, tá? Feliz aniversário Frente lá pro Tio Rick Ali na câmera Olá Tio Rick Feliz aniversário Desorganizado Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Tio Rick Te amo Te amo Conricho Vai bem pra você E valeu pelo bolo que eu vou comer ele tudo Cadê o Esmaior? Cadê o Esmaior? Com o armão de C, amor? Já o C Feliz aniversário Feliz aniversário Eu tenho abração Vamos ver que é o meu Vai falar aí O meu Não é assim não Quando a gente amou Quando a gente amou Quando a gente amou Primeiro aniversário Nos pais Muito feliz Cadê o toque? O toque? Tá bonito? Um, dois, três, toque Toque, toque, toque A gente não sabe quantia Tá bom? Forra Sabe que é o cheiro, né cara? Tchau Esse bolo O país tá extraordinário Hummm Tchau Tchau